Um servidor da Câmara Municipal aplicou certo capital no regime de juros simples e, após dois anos, esse dinheiro triplicou. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros mensal aproximada que o servidor obteve nessa aplicação. Então, ficou muito claro aqui para a gente que é um probleminha sobre juros simples. Interpretando a questão, está aqui a palavra mágica, o modelo da aplicação, juros simples. Então, probleminha sobre juros simples. O que ele quer nesse probleminha de juros simples? Ele está querendo saber o valor da taxa mensal aplicada. Ponto. Então, primeira etapa, ok. Já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método MPP, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você, dentro do nosso curso, estudar, revisar e exercitar o assunto juros simples, você já sabe qual é o comando. Você já sabe o que tem que ser feito. Ou qual é o bisu para resolver uma questão de juros simples. Ou para resolver uma questão de juros simples, você tem que utilizar a fórmula. Então, essa é a orientação que nós passamos para os nossos alunos, dentro da técnica R, sem romantizar a parada. Para resolver uma questão de juros simples, qual é o melhor caminho? Por incrível que pareça, é usar a fórmula. Então, vamos lá. Montando aqui o probleminha. Organizando aqui o probleminha. Ele não fala o valor que o servidor aplicou. Então, em juros simples, porcentagem, juros compostos, matemática financeira em geral, quando o problema não dá o valor, você supõe que o valor é 100. Então, vamos supor que esse cara aplicou, que esse cara investiu 100 reais. Só que ele falou que após dois anos, o dinheiro triplicou. Então, eu quero a sua participação. Pô, se ele aplicou 100 reais, qual é o montante resgatado? Coloca aí para mim. Ele falou que triplicou. Pô, se ele aplicou 100, qual é o montante resgatado? Qual é o valor que ele resgatou nessa aplicação? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Estou te dando uma aulinha aqui de milhões, hein? Estou te dando uma aulinha aqui, já com foco na banca. E, cara, com várias dicas, né? Com várias dicas específicas para os alunos do matemática para passar. Então, é uma aula de milhões. Então, eu quero a sua participação. Vamos lá. Se ele aplicou 100, ele resgatou quanto? Ele está falando que resgatou o triplo. Então, ele só pode ter resgatado, olha aí a nossa amiga Ana. 300. Olha lá. 300. Ele resgatou o triplo. Então, você já entendeu a questão. Ele aplicou 100 e resgatou 300. Durante quanto tempo? Dois anos. E ele está querendo saber o valor da taxa. Vamos lá. Para você ganhar o 10. Pô, ele aplicou 100 e resgatou 300. Pergunto. Pergunto. Qual foi o valor dos juros dessa aplicação? Pô, ele aplicou 100 e resgatou 300. Qual foi o rendimento? Qual foi o juros dessa aplicação? Pô, Marcão. Os juros foram de 200. Pô, apliquei 100 e ganhei 300. Então, rendeu quanto? 200. Teve um rendimento, né? Teve um juros de 200. Agora sim, eu já tenho os ingredientes necessários para aplicar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Aí é só substituir. É só substituir. Ó, juros. Começa aqui a parada. Juros. Aí eu vou substituir ali, ó. 200. 200. É igual o capital. Qual é o valor do capital? Ó, juros 200. É igual o capital, que é 100, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo. O tempo está aqui, ó, 2 anos. Só que ele está pedindo a taxa mensal. IPC. Importante pra caramba. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Se eu colocar aqui o 2, eu vou encontrar a taxa anual. E o problema não quer a taxa anual. O problema quer a taxa mensal. Só que você sabe que 2 anos equivale ao quê? Há 24 meses. Então, ao invés de colocar 2, eu coloco o quê? 24. Isso tudo divididos por quanto? Por 100. Aí virou continha de padaria. Vou passar o facão aqui, ó. Tchuk, tchuk. Vai ficar 200. 200. É igual a 24I. I vai ser igual a 200. Divididos por 24. 200 divididos por 24. Vai dar 8.333. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra B. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Você quer aprender mais macetes iguais a esse e decolar. Vem estudar com a gente. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de matemática. Um curso de língua portuguesa. Você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno. Tira dúvidas. Você vai poder tirar suas dúvidas dentro do curso. E mais 5 bônus exclusivos. Você vai levar um e-book. A galera que gosta de e-book. Você vai levar um e-book. Vai levar 10 simulados. Bônus 3. Você vai levar um curso de exercícios de matemática da banca OACP. É isso que vai fazer toda a diferença na sua preparação. Bônus 4. Você vai levar um curso de exercícios da banca OACP. E o bônus 5. Um cronograma de estudos. Para você maratonar em apenas 8 semanas. Então, os benefícios desse curso são incalculáveis. Então, se você somar ali, você vai ter o valor. Quantinha de padaria. Você vai somando ali os valores. Seu curso vai sair por mais de mil reais. Realmente, é um valor considerável. Mas, hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,76 ou 327 à vista. E você pode pagar no Pix. Mas, Marcão, realmente vocês oferecem tudo isso? Realmente eu vou ter todo esse suporte? Cara, vai. E eu vou te mostrar isso agora. Eu vou te mostrar como funciona esse curso por dentro. Você não vai acreditar no que eu estou falando. Deixa até eu voltar aqui para o meu cantinho. Para poder te mostrar como funciona esse curso. Que já preparamos com o maior carinho para você. Então, você vai comprar lá o seu curso. Você vai ter acesso ao login. Login e senha. Você vai ter lá o seu login e senha. Vai entrar. E vai chegar aqui na área do aluno. Aí, você vai lá. Vídeo aulas. Você vai entrar aqui em vídeo aulas. Você vai entrar aqui em vídeo aulas. E vai aparecer aqui as disciplinas. O primeiro vídeo que você tem que assistir é o vídeo de introdução ao curso. Porque aqui é o GPS. Aqui a gente vai te ensinar como navegar aqui dentro da plataforma. Beleza? Então, o primeiro vídeo é o de introdução ao curso. Isso aí depois vem as matérias. Matemática básica. Assuntos do último edital. Assuntos mais cobrados da banca ACP. Foi a atualizada que a gente deu. Curso de português. Curso de exercícios de matemática. Matemática, né? Já estamos gravando. Curso de exercícios de português. Já está gravado. Simulado. Imersão. Então, cara. É uma infinidade aqui de benefícios que só o aluno tem acesso. Legal? E como é que funciona aqui as aulas. Vou clicar aqui no de matemática básica. Porque o que acontecer aqui vai acontecer nas outras disciplinas. Aí você está lá na aula 1, né? Você vai assistir aqui a aula 1. Beleza? Você vai estar assistindo aqui ela de boa. Aí, abaixo dessa aula, lá no final, vai ter o suporte tirar dúvida do aluno. É o que a gente fala. Só o aluno tem acesso. Aí você vai colocar aqui o assunto, né? Adição e subtração, parte 1. Aí você vai colocar aqui a sua dúvida. Você vai escrever. Né? Paralá. No minuto tal, da aula tal, tive determinada dúvida. Aí, se você quiser tirar uma foto também, você pode tirar para enviar para a gente. Enfim, para robustecer mais. Aí, finalizou ali a sua dúvida, você vai enviar. Ó. Você vai enviar. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí tem que esperar aparecer essa mensagenzinha aqui. Tá legal? Apareceu a mensagem. Acabou. E isso se reproduz em todas as disciplinas. Então, se você quer um curso de excelência, que vai te levar para outro nível, tá aí o nosso curso. Legal? Já está tudo aqui no esquema para você decolar. Aí, qualquer coisa, é só você falar aí com a Suelen. Ela está aí para te orientar. Tá legal? Eu vou deixar aqui o contato dela. Eu gosto sempre de deixar o númerozinho dela na tela. Apesar dela colocar aí na descrição do vídeo. aí no chat, mas tem uma galera emocionada que não vê. Então, esse é o contato da Suelen. Então, se você quer passar para um outro nível, vem estudar com a gente. Legal? Você pode parcelar aí até 12 vezes. Ou o valor à vista no Pix de 327. Você vai levar todo esse combo, né? Porque, na verdade, você está levando matemática e português num curso só. Então, vamos lá. E agora? Então, vamos lá. Obrigado.